O Central está adaptado a isso, né, com o Leandro. Pô, o Leandro, quem conhece o Leandro sabe bem da experiência dele, como que ele sabe fazer esse facão, a função. O Giovani vinha mal no jogo, né, mas depois do gol. E aí, não, também uma reclamação, o gol estava impedido, né, cara. Todo mundo viu ali na televisão, já apareceu. E aí eles cresceram, né, porque foi aos 44, né, a gente estava bem controlado o jogo. A torcida já vinha vaiando, já vinha incomodando. Eles se soltaram, começaram a tomar contra-ataia, quase tomaram, baixaram a linha. Aí num erro nosso aqui, a bola aérea, né, qualidade do Murilo, que foi meu jogador, fez uma baita partida, parabenizar ele também. Tô pensando seriamente roubar ele do Central, cara, sinceramente, né. Desculpa, Central, né, mas é um jogador que eu gosto muito. Já tentei levar pra trabalhar comigo em outros clubes e não foi possível, né. Quem sabe o Central não me libera ele pra Série A, né, quem sabe, né. E aí não conseguimos, né, cara, acertar. Ficamos mais controlando o jogo no segundo tempo. E eles, muito bem, deixaram de fazer o segundo gol. Essa é a verdade, uma bola no pau ali na trave. E aí, com a expulsão do Dudu, nós voltamos a controlar a partida, né. Mas muita posse e pouca objetividade, né. Pouca conexão simples, né, uma bola lançada, um facão. Tentei trabalhar isso, né, mas foram poucos treinos. Nós estamos jogando muito, complica, né. E pra jogar aqui tem que se adaptar, né. Então, acho que tá de parabéns todo mundo, porque o mais importante era a classificação. E foi suada pra caramba, foi... Central valorizou muito a nossa vaga. Independente da qualidade do jogo, Liska, não sei se você gostou do jogo em si, mas o que valeu foi a classificação. É, tu já pisou ali dentro do gramado? Pisa ali pra tu ver depois. Eu vi você observando antes. É, cara, eles deixaram a grama alta de propósito. Eles sabem que o nosso time é rápido, é de combinação, é de toque, é de transição. O pé afunda na grama. Tu não tem estabilidade. Pra tu fazer um jogo moderno é difícil. É um jogo mais, né, de individualidade, de bola longa, de bola parada, mas vale também no futebol. É assim também que se joga. Tem times que vão assim e se dão bem. O Central tem feito isso. E aqui dentro vai ser muito difícil de ganhar deles, né? No pernambucano vai ser muito difícil. Então, o que mais valia hoje era a classificação. Poderia ter sido um pouco mais tranquila? Poderia. Principalmente depois do primeiro gol. A gente teve chance pra matar o segundo. Tava muito bem na partida. A torcida já tava reclamando. E num erro nosso aos 45, nós tomamos um gol que também estava impedido, né? E aí também favoreceu o Central. Mas eles mereceram. Pelo menos um gol eles mereceram. E podiam até ter virado aqui até os 20 do segundo tempo, né? Nós não tavam conseguindo neutralizar as longas, as segundas bolas. E eles tavam bem na partida, né? Se empolgaram com o gol no final. A torcida fez um belo espetáculo também. Parabenizar a torcida do Central, que vem apoiando muito, né? É o ano do centenário do clube. E eu sei bem qual é a força do Central aqui, da cidade também. Parabenizar o Estevam, agradecer ele pelo presente que ele me deu ali, né? Um bonequinho do Central aqui de Caruaru. E o mais importante hoje era passar de fase, né? A Copa do Brasil é uma competição totalmente atípica. Nós estamos findando o primeiro mês de preparação. E não podemos nos preparar especificamente pra uma partida dessa, porque nós temos muitos compromissos em pisos totalmente diferentes. Temos uma Série A pela frente. Acredito que o nosso time não é pra jogar aqui, né? E a gente conseguiu tentar se adaptar. E graças a Deus conseguimos a classificação. E se quebrou a vida, você achou que a classificação saiu da mão do Ceará? Mas no início do segundo tempo aqui, né? Até os 15, o Central tava muito bem na partida, né? Com o Giovani e o Leandro. Eles cresceram muito depois do gol, né? Porque o nosso gol foi uma ducha de água fria pra eles, né? E eles sentiram, a torcida sentiu. O jogo tava totalmente controlado. Muito mais pra nós fazer o segundo do que eles o primeiro. Mas numa bola parada, na qualidade do Murilo e no erro do Bandeirinha, né? Porque o Giovani estava impedido, foi aqui. Depois eu vi lá dentro na televisão. E eles têm mérito na bola parada, né? O Giovani preparou bem. E aí eles se empolgaram, né? O jogo tava virando pra ser um a zero. O vestiário de uma maneira foi de outra, né? Eles, forte. Nós sentimos um pouco o gol. Levantei a moral do time, mas eles voltaram muito bem no segundo tempo. Forçando o primeiro, a segunda bola, os facões do Leandro. O Giovani cresceu na partida quando veio aqui pro lado direito, em cima do Felipe. Então o Estevam foi tentando, foi mexendo. Mas graças a Deus a expulsão do Dudu nos ajudou muito também. E justa, porque foi na minha frente. Já tinha cartão, deu o cotovelaço, né? E acabou prejudicando a equipe dele, né? E nos ajudou muito porque o final do jogo foi mais tranquilo. A não ser uma escapada aqui de cabeça do Leandro num erro nosso. Você falou da grama, a gente percebeu aí que você, a primeira atitude que tomou contigo aqui no estádio foi ir lá pisar na grama, foi até o meio do campo e voltou. Foi justamente pra conferir isso? Bom, é porque eu conheço aqui, né? Eu conheço a Central bem, né? E eu sei que eles usam esse artifício, principalmente quando pegam times técnicos, times rápidos. E eles estão no direito deles, eles são os donos da casa, eles vão jogar na grama do jeito que eles quiserem. Nós temos que se adaptar. Eu só fui ali pra confirmar o que eu já sabia. Eu pisava, o meu pé afundava todo na grama. Então o jogo fica muito mais lento, as combinações, as tabelas, os 2-1, as transições. É um jogo mais antigo, né? Vamos dizer assim, mais vale também. E é competitivo pra caramba, é de imposição. E o Central fez bem isso e por pouco não se classificou. O que me chamou muita atenção hoje foi o gol do Felipe João. Estou um menino que eu conheço muito bem, a história. Um menino que merece muito estar nesse time do Ceará. E ele até atravessado o campo pra te abraçar. Pra me agradecer. Você enxerga isso, essa gratidão do Felipe Junta? Você que deu a primeira oportunidade a ele no time profissional. É, porque o Felipe não estava nem nos planos do clube quando eu cheguei, né? Tinha Rafael Carioca, tinha Romário, tinha João Lucas. O Felipe estava quase que pra ser dispensado, né? E eu comecei a trabalhar com ele. Ele viu o potencial do menino, né? Além do potencial técnico, físico, ele tem muita força, né? E o psicológico, né? O menino é um gelo, né, cara? Ele é frio. Eu botei ele no ano passado no campeonato da Série A, o Ceará, naquela situação, né? Contra o Corinthians, né? Eu me lembro de estar caminhando ali, dando uma corrida na beira-mar ali. Encontrei um grupo de seis torcedores do Ceará. E eles me pararam. Aí eu, o que vocês querem, mano? Nós queremos só uma dúvida. Quem vai jogar? O Felipe Junta ou o Brock? Eles achavam que eu ia improvisar o Brock. A imprensa, lembra, Caio? Cogitou também. Eu olhei bem pra eles e falei, é o Felipe. Eles olharam pra mim. A gente sabia que tu ia botar. Tu não ia ter medo, né? Mas não tive medo porque o menino conquistou o espaço dentro dos treinamentos, né? Tem um potencial muito grande. Ontem, ontem, já me ligou dois, três empresários. Já estão fazendo pulpa comprar ele. Quem tem 20 anos e joga na Série A com essa qualidade que ele tem no lateral esquerdo. Então é um menino de ouro. É mais um cheque em branco do Ceará, né? Já foi o Arthur. Já foi o Everson. Já foi o Richardson. Ele é o próximo, né? Agora vamos ver se a gente consegue um dinheiro bom, né? Aqui em Caruvaro é sempre difícil, né? Contra o Central. E aí são oito empates no duelo entre Central e Ceará. O regulamento foi o que definiu o Ceará passado fase? O regulamento, obviamente, que nos ajudou muito, né? Mas é um regulamento estranho porque você vem na casa do adversário, né? Eu até falei, eu troco. Eu jogo na minha casa e dou empate pro Central. Pela qualidade do jogo, pela qualidade do campo e pela força deles aqui, né? E o empate quase que não serviu, né? Porque eles estiveram próximo de virar o jogo aqui com a falta do Murilo. O Murilo jogou muito bem hoje também com as bolas longas. O Giovani e o Leandro são muito espertos nessa bola, né? O Giovani é muito grande, casquinha muito bem, né? Foi meu jogador lá no Inter. É um cara que eu gosto muito também. Mandar um abraço pra ele. Mas realmente o regulamento nos ajudou e a expulsão do Dudu também. Contra o alto, você tá pensando já em uma outra formação? É muito precipitado esse tipo de colocação? Enfim, o que você pode passar pra gente? É muito precipitado. Vamos descansar hoje, voltamos amanhã. O jogo já é sábado, né? E é um jogo importante pra nós. Porque como nós estamos com uma rodada de defasagem, nós caímos pra quarta posição. Uma vitória nos leva pra liderança. Então a nossa vida tá assim agora, né? Hoje foi essa decisão, esse sufoco aqui. Sábado vamos tentar, né? Assumir a ponta da Copa do Nordeste. E quarta já tem o Cearense, que nós hoje estamos na ponta pelo saldo de gols, né? E é isso, cara. É muito difícil pro treinador, né? Porque você tem um mês de treino. O nosso grupo ainda tá um pouco reduzido, com 23 jogadores. Então vamos precisar colher mais jogadores aí, né? Pra essa maratona. Até se der tudo certo, a gente for passando de fase. No Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, nós não vamos parar quarta e domingo até o brasileiro, até a Série A. E a gente já sofreu muito o ano passado com isso, né? Iniciamos a competição muito desgastados e não preparados adequadamente pra começar uma Série A, né? A nossa sorte é que o ano passado teve uma parada de 40 dias. Esse ano também tem, né? Da Copa América, mas é menor, né? E a gente não quer passar o sufoco que a gente passou o ano passado e fazer o pior início da história do campeonato da Série A em pontos corridos, né? Então nós estamos trabalhando, visando esses campeonatos, mas visando a Série A também. É um quebra-cabeça legal de fazer, mas difícil de administrar. Como é que tá o clima, o ambiente com os jogadores e a comissão técnica? Tá bem legal, cara. O grupo é bom, né? A gente conseguiu manter alguma base, assim, né? Principalmente do meio pra trás, mas do meio pra frente transformamos toda a equipe, né? E isso requer um tempo também, né? De entrosamento, de refinamento, de sincronia mais fina, né? Eu jogava com o Leandro, Quixadá, Arthur e Carlson. Não tem nenhum mais dos quatro, né? Então nós estamos fazendo uma nova equipe na frente. Tem alguns jogadores que ainda estão se condicionando, né? Pegando ritmo, como o Felipe Bachola, o próprio Roger que chegou agora. O Felipe jogou pouco no ano passado no Japão. Hoje a gente viu que ele sentiu o campo, né? Tomou uma pegada ali também forte, né? Então vamos encaixando, mas o ambiente tá bom, né? O Ceará hoje nos dá uma condição boa de trabalho. Nós somos bem remunerados. Temos um clube que tem vários objetivos no ano. Tem uma Série A, tem um Cearense, tem uma Copa do Nordeste. É uma grande parceria profissional e nós estamos felizes. E buscando agora a melhoria de estrutura, né? Melhorar o nosso vestiário, melhorar o nosso hotel, que é a nossa concentração. Porque ainda estamos atrás um pouco em relação aos times da Série A, né? Então o nosso investimento agora também é muito mais nessa estrutura. Para os nossos jogadores se sentirem melhor ainda, como já se sentem muito bem. E a gente poder trazer jogadores também, né? De um pouquinho mais de know-how, de um pouquinho mais de experiência. Por exemplo, o Roger chegou, concentrou. Ele se assustou um pouco, porque dormiu num quarto com cinco pessoas, né? Não tinha janela. O Edinho também sempre coloca do vestiário. Então eu já falei com o Rob, o Seu Ângelo, né? O João Paulo. Nós precisamos, né? Não podemos ficar para trás do Fortaleza, que está mudando tudo isso. Está investindo em estrutura. Marcelo Pasco, que é o presidente, quer deixar esse legado. Então lá no Ceará a gente precisa também crescer nisso. E dar uma melhorada no nosso grupo pontualmente. Até em número, né? Os meninos ainda não estão muito prontos. Eles vão voltar a trabalhar agora, né? E quem sabe dois ou três jogadores aí, para a gente poder fazer essa maratona com mais tranquilidade. Quem sabe o Murilo Rangel aí, né? Quem sabe, né? Esses jogadores que não são investimentos muito altos, mas que têm um potencial muito grande para nós desenvolver. É sobre isso que eu queria saber. Você vai fechar o teu grupo com quantos jogadores? Ah, cara, eu estava pensando em 27, sabe? 28. Mas eu estou com o Quixadá e o Thiago fora, né? E o Amado e o Romário não estão conseguindo voltar, né? Então hoje nós temos de linha 23 jogadores. Só ficou lá em condições o Fernando Sobral e o Willi, né? Porque o Charles também sentiu uma lesão, né? Então, e o Pedro, né? Teve uma luxação no cotovelo. Então, poucos jogadores. E aí você joga e você tem dificuldade para treinar. Porque esses que jogaram não vão poder treinar amanhã. E aí eu tenho só 14 para treinar. Então fica difícil até para fazer um trabalho tático, um trabalho mais específico do jogo. Então nós vamos conversar isso e devemos trazer mais um, dois jogadores e agregar alguns meninos do Júnior, né? Para nos dar essa sustentação de treinamento. Porque agora com o jogo em cima de jogo, o jogo é praticamente o treino, né? E o treino você tem que treinar os jogadores que não jogaram e a quantidade está baixa. Tá certo. É importante a presença do técnico Lístico.